Música O negócio é o seguinte meu amigo, você tá querendo comprar sua caminhonete que eu sei, tá aqui o homem que quer vender e ele tem mais de 300 no pátio pra te vender, viu? Plantão, sábado, domingo, último feirão do ano, 300 opções, duas lojas para melhor te atender, equipe, mais de 10 vendedores. Não importa se é uma cabine dupla de R$19,900, R$29,900, R$39,900, zero quilômetro. Tem pra todos os gostos de todos os bolsos, não é? Exatamente, um exemplo aqui, S10 2011 4x4 diesel. Essa é aquela S10 que rodei, né? Único dono, único dono, R$76,900. Tem pra ninguém, esse valor você financia 100%, com entrada, sem entrada, traz pra cá, o carro que você já tem a avaliação justa. Ranger 2008, com GNV, XLT, top de linha, R$46,900. Tem mais ou não? Claro que tem. Frontier 2004, 4x4, top de linha, MWM, aqui ó, R$52,990. Quer mais? Entra no site autolins.com, hiperfeirão, o último do ano. O último do ano, último final de semana, 3261-6300, sabe por quê? Porque aqui tem! Aqui tem!